Pois é. É sim, meu amor. Sim. Entendi. Ah, pra gente sair, certo. Tá, amanhã a gente pode ver isso. Certo, amor, viu? Eu sou o melhor namorado que alguém podia ter. Coisa gostosa. Eu amo esse namorado lindo. Você já vai dormir? É. Eu também vou. Vou pros braços de Morfeu agora. Hã? Hã? Calma. Calma, amor. Morfeu. Amor Morfeu. Calma, respira. Olha esse ciúme besta. Respira. Amor Morfeu. Ele é. Amor é só uma expressão. Amor. Calma, calma, calma. E aí, gente? Vamos começar mais um Fala Aí Minha? Bom, gente. Vocês já perceberam que o tema hoje é babado, né? Se a pessoa quer terminar o relacionamento e o relacionamento não tem muito conhecimento sobre as coisas, os ditos, as falas universais, não sei o que lá, essas coisas todas, é certo que o relacionamento acaba, né? É certo. Isso. Pois bem, o tema hoje é claro. Vamos falar sobre Morfeu. Antes de adentrarmos de forma precisa sobre a história de Morfeu, veio uma pergunta que não quer calar dentro do meu ser. Você que está me assistindo, já utilizou essa expressão ir para os braços de Morfeu? Por que assim, gente? Se você já usou, você já procurou saber por quê? Né? Porque assim, curiosidade fez um homem, não é verdade? Estamos aqui para matar a sua curiosidade. Então, divulga o canal. Divulga o canal. Divulga o canal, porque o canal tem conteúdo. O canal tem cultura. Divulga o canal. E dá like, dá like, deslike não. Certo? Mas vamos para o que interessa, porque o resto não tem pressa. Bom, gente. Morfeu, ele é o deus do sonho, filho do deus do sono, da sonolência. Falando nisso, eu gostaria de abrir um parêntese e dizer o seguinte, DNA, amor, existe desde que o mundo é mundo. Você percebe que DNA, herança genética, é uma coisa que vai realmente de pai para filho, sono, sonhador, sonhão, enfim. Então, a gente tem que observar que muita coisa existe desde que o mundo é mundo. Então, cuidado com isso, que isso é importante. Certo? Mas então, fechei o parêntese e vou voltar para o que interessa. Bom, de várias características que Morfeu tinha, duas chamam mais atenção. Ele tinha asas enormes e voava mais rápido que todo mundo. Certo? Característica muito bom para quem precisa de asas para voar, enfim. Agora, o seguinte, a que eu mais gosto é essa. Ele induzia as pessoas ao sonho quando estavam dormindo, certo? E com isso, ele podia se transformar em forma humana e aparecer no sonho dessas pessoas. Normalmente, ele aparecia na lembrança de algum ente querido que tivesse ido, morto, desencarnado, falecido. Não importa o termo que você queira usar, entendeu? Ele aparecia da forma que, assim, de alguém, já que já tinha, enfim, né? Sete palmos lá embaixo da terra. E aí, ele aparecia. Só que um dia, Morfeu, ele resolveu, amor. Ele é punk. Ele é, entendeu? Ele resolveu contar o segredo dos deuses para os mortais. Tipo, amor, gente que não segura segredo, existe desde que o mundo é mundo. Fofoca, língua grande, gente que, entendeu? Desde que o mundo é mundo, meu amor. A pessoa não está entendendo. Ele não segurou o segredo dos deuses. E resolveu contar para os mortais durante os sonhos dos mortais. Só que o que aconteceu? Zeus, entendeu? Zeus, vocês já entenderam, né? Zeus, ele limou, morfeu da história. Entendeu? Não existe mesmo morfeu. Ele foi contar, ele foi falar demais. Então, assim, gente, desde que o mundo... Bota na cabeça. Se desde que o mundo é mundo, tem gente que fala demais. Então, vamos começar a ter cuidado com isso. Porque a situação é difícil. Não é verdade? Então, Morfeu, ele foi por Zeus, entendeu? Vou até procurar o termo correto para dizer para vocês. Espera aí só um instante. Bom, o termo que eu encontrei no site foi a palavra fulminado. Tipo assim. O que significa isso, minha irmã? Ele foi atendido por um raio, por Zeus. Ele foi morto, sepultado. Ele foi, tipo, pá, aniquilado, destruído, acabado. Eu usei as colocações, só que eu tinha que usar a palavra certa, entendeu? Para poder também... Nossa, tá aqui que eu... Deu pesquisa, estudada, putaquinho, entendeu? Mas vamos lá. Etimologicamente falando, a palavra, o nome Morfeu vem de Morfe, moldador, construtor de forma. Já que ele, fazia o quê? Se transformava, ficava na forma de humano para aparecer nos sonhos das pessoas. Outra coisa. A droga morfina tem esse nome porque vem da palavra Morfeu. Já que ela tem umas propriedades que induz a sonolência. Então, gente. É isso aí. Certo? E por isso que a gente usa a colocação. Vou para os braços de Morfeu. Dormir na presença de Morfeu. Ele não entendeu. Não entendeu. Brincadeirinha. Nem funciona. Tem que funcionar. Enfim. É só que assim. Qual é a coisa assim? Enfim. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, dá um like. Deslike? Não. Like sim. Certo? Dá um like. Compartilha. Certo? Segue a gente na página do Facebook. Fala aí minha. Tá bom? E divulga o canal. Se inscreve. Aqui embaixo tem os sites que eu pesquisei na descrição. Espero que vocês gostem. E beijo! Mua!